Siddhartha Fagundes mandou aqui o problema é que a maioria dos jogadores de LoL, mesmo ganhando pouco, são classe média nem sabe, nem precisa nem sabe, nem precisava levar o LoL como trabalho e ralar de verdade isso aí é meia verdade puta, não, eu não sei, mas aí que tá é um ponto que eu quero levantar se o cara escolheu ir pra um cenário competitivo vocês acham, quero saber de vocês dois que ele tá em busca de pagar as contas de casa ou ele tá afim de ser um vencedor depende, pô o cara decidiu pra um cenário competitivo você acha que ele tá em busca de sobreviver de pagar a conta ou de fazer de ser bom na parada depende total, preto você acha que todo mundo que tá jogando em esporte quer ser o melhor do mundo? Melhor do mundo? não, mas quer ser pica naquilo, não? não, não, talvez não será? calma, calma, presta atenção sim, mas presta atenção eu queria um orgulho mais simples, eu acho não, preto na minha vida preto, presta atenção a decisão, você tá olhando com a sua decisão com a sua mente de velho não de velho, mas de adulto um jogador profissional decide que ele quer ser um jogador profissional com tipo pra começar a pensar com 14, 15 anos sim, né? ele tá em busca de um sonho então ele toma essa decisão completamente na loucura é tipo assim o seu jogador profissional então ele não tem um motivo de nem sempre o cara vai ser vou ser o melhor de todos os midlaners não, ele quer ser jogador profissional e aí ele vai e joga quer ser o capitão de Tsubasa? não, talvez ele comece com esse desejo mas ele joga um ano e VA então é isso aqui ah, tá e vou continuar pra ganhar o meu dinheirinho não, porque assim você acha que o cara muda a pergunta de acordo com o que ele falou você acha que o cara precisa tipo passar fome pra ter noção do que precisa ser feito? não, pra mim aí a gente volta no início do podcast que é a glamourização da desgraça da desgraça da miseria tipo, ah eu tive que dormir no chão comer pão velho com água todo dia pra poder ser campeão mundial de CS porra, isso é uma merda cara não era pra isso ter acontecido com você tipo, que pena eu lamento porra, lamento não deveria você deveria ter tido um salário bonitinho porque assim você pega assim algumas histórias de grandes esportistas sei lá principalmente pegar sei lá cenário americano que as vezes o cara vem de uma família até que rica aí jogou aquele esporte a vida inteira fez faculdade é formado na faculdade e é um astro do esporte dele tá ligado? é eu não acho que que o cara precisa pensar em sobreviver pra ser bom sabe? eu acho que o cara pode sim escolher ali e querer ser bom porque você pica por realização pessoal o poder pode, Brito mas não é o que acontece é que essa história cativa a história do fracasso ao sucesso cativa e todo mundo acha lindo é a glamourização tipo assim olha, passei dificuldade vim de uma família humilde não sei o que cresci e conquistei porra é o conto perfeito sabe? isso cativa fala caralho foda você merece você é um merecedor se você pega um cara que ele tipo era rico veio jogou numa liga desde sempre no CBLOLzinho ganhando 10 mil aí um dia ele é tipo campeão do mundo sei lá que isso aconteça daqui a 30 anos o CBLOL é campeão do mundo não vai ter o mesmo glamour do Fallen não vai ter o mesmo glamour do Fallen do taco do cold do fer saindo do nada e sendo campeão do mundo mas aí a gente sabe que desses aí tem uns que são ricos já tanto que tanto que vocês sabiam disso não sabiam povo de casa sim vocês sabem né sabe o que eu não sabia você fez de propósito o que você não sabia essa franjinha no boné não cadê ah mano tava legal vocês podem voltar o vídeo caso vocês queiram ver era tipo uma franjinha aí tem ainda um pouquinho ali já tinha feito de propósito tem que cortar o cabelo né isso quer dizer que o cabelo precisa ser cortado precisa arrumar tempo pra ir no barbeiro local barbearia ele tem um barbeiro só na vida dele até esqueci o que eu ia falar calma deixa eu lembrar você tá falando de de a questão de precisar de não sei o que não é que precisar é muito forte é então pois é aí que tá outro dia eu tava vendo um ah lembrei o que eu ia falar fala então fala que eu não vou te cortar mais é não tá suave tanto é que a gente sabe quando o player vai ser bom muitas vezes não pelo jogo só tipo assim esse cara e esse cara eles jogam mais ou menos no mesmo nível no Brasil muitas vezes o que decide se esse cara vai virar ou esse não é o gameplay só é a atitude a mentalidade a mentalidade a atitude vou dar um exemplo concordo quando eu conheci o gravitar eu tinha alguma certeza eu conheci ele fora de CBLOL ele tava não existia Academy mas existiu que T3, T2 quando eu conheci ele eu vi que ele não era tão bom mecanicamente tipo o nível dele era ok mas trabalhando no dia a dia com ele acho que eu ajudei essa line que era esse Proto Academy da PEN na época outra vez que eu tava na PEN falei cara esse menino é diferente esse menino é bem compromissado esse menino pensa no coletivo ele anota ele vai atrás ele pergunta ele é focado então ele pode não ser o melhor midlanger mecanicamente mas ele tem a vontade de ser o melhor ele faz por onde ele trabalha ele tem a mentalidade certa e é bom ou se sente na época pra isso tanto que era uma época lógico complicada pra PEN porque foi a época que o TIM ele tinha o TIM vem a PEN cai a gente sobe e é uma época que tava começando a ser anunciado o retorno de KAMI e tal então não havia espaço pra um terceiro midlanger naquela dinâmica que ainda não tinha a postadoria do KAMI e tal então acabou que depois foi vendido pra HED por frente de banana comparativamente e depois ele vem a ser campeão na HED sim o que eu tô querendo dizer é que quando um cara não deveria ser assim diga todos deveriam te impressionar pela vontade pela ambição pelo desejo de ser assim mas cara as pessoas são diferentes né mano as pessoas são diferentes e a grande maioria ao invés de te impressionar por isso te impressiona pela apatia mas aí que tá tanto que a coisa que mais infelizmente que mais eu tive que fazer até hoje não foi elogiar jogador por esforço como treinador eu tô nisso há sete anos agora que eu mais tive que fazer foi o que? é falar isso que você tá me falando ou isso que você tá fazendo é um completo absurdo isso não faz sentido então mas aí que tá mais uma vez na questão de comentar sem comentar eu vou te contar a do Minerva que é a mais clássica de todas eu sempre conto que é o melhor exemplo de todas que não faz sentido mas vai termina não eu ia falar que é isso analisar o background do cara eu acho que é muito ruim é bom pra storytelling é bom pra você contar história pra você formatar uma história de DVD documentário final mas eu acho que o background do cara não determina se ele tem vontade e determinação pra você conseguir 110% da capacidade dele eu acho que é uma coisa dele própria eu tava vendo uma entrevista esses dias tem um argentino que é fez a carreira dele inteira no ciclismo no Brasil chama Francisco Chamorro e aí perguntam pra ele qual que é a sua maior motivação sua inspiração ele eu aí todo mundo fica com cara de taxa assim a gente não quer falar minha mãe não sei o que ou alguém famoso ele fala eu cara eu falo assim se eu não fizer treinar por mim não é tipo assim tô correndo lá tô na corrida aí me vem a imagem do Kobe Bryant o Mamba Mentality aí eu tiro 200% da minha bicicleta aí eu vou ganhar acho que o Kobe aparece sou eu todo dia mano você pode isso pra mim foi muito foda tipo assim eu vi antes do final da minha preparação pra correr o let up que é isso sabe tipo você tem que querer tipo você se propôs a fazer uma parada é muito ruim você ir fazendo empurrando com a barriga tá ligado e mas é isso eu penso assim o maluco que tá ali no CBLOL talvez não pense ele tá querendo só ganhar o salário dele farmar uns likes fechar umas publi e vai tá aí tudo bem o que vai determinar se a gente vai evoluir como cenário e tudo mais e sei o que é o o ecossistema se tiver muito talento muita gente porque assim hoje tem esses você não pode tipo assim as vezes você tem um cara que é bom mas não quer tanto mas você precisa dele porque ele é muito melhor dos outros 20 que você pode contratar que querem muito é eu quero muito mas não sou bom eu não quero tanto mas eu jogo pra caralho tem um ponto mas deixa eu dar o exemplo do Minerva que é o claro eu adoro todas as histórias do Minerva essa eu já contei aqui mas cai como uma luva nesse exemplo aqui é o jogador contra ele é mais novo que nem o caso do Minerva aconteceu na PRG então foi 2017 ou 2018 17 então eu tinha trabalhado com o Minerva já na CNB a gente tinha sido vice campeão aí a gente tá na PRG e aí eu tive uma ideia em 2017 não existia a cada mas eu tive uma ideia e a PRG a PRG deixou olha se essa ideia parece boa chefe além de eu ter os jogadores da principal sabe o que eu ia ter também reservas reservas que não jogar nenhum campeonato T3 necessariamente mas que podiam fazer treinos diários com os meus jogadores eu não tenho que depender de time aí no dia do CBLOL eu ia colocar eles pra jogarem o aquecimento com os meus jogadores o PRG adorou mas quem achou isso um absurdo? Minerva por quê? porque ele teria que acordar cedo pra jogar com o time eu queria que eles aquecessem com o time em reserva todo dia que eles tivessem espaço da rotina né pra os treinos da tarde seriam melhores ele odiava isso porque o PRG era longe do estúdio se ele quisesse pra eles jogarem esse aquecimento com o time em reserva que eu aqueci só ele nem fez tá eu não aqueci o jogo todo eu jogava 15 minutos pra que eles eu fazia o draft do que eu achava que o outro time ia jogar dava pro reserva a semana toda pra eles treinarem e aí no dia do aquecimento eles aqueciam contra jogou com o visionário não mas é verdade os meninos todos da PRG podem te falar mas o Minerva falava que isso era um absurdo porque ele tinha que acordar mais cedo e aí ele falava que ele era que era um atleta de alto rendimento e por isso ele tinha que descansar entendi quando ele falou atleta de alto rendimento eu tipo eu olhei pra ele eu olhei pro lado tinha o Sky Bart dando uma colherada num sorvete assistindo Dragon Ball aí eu olhei pra ele de novo e falei mano você não tem ideia do que você tá falando né Minerva aí foi que eu falei você acha que é o que? você é um atleta olímpico? vou mostrar como a rotina do atleta olímpico o cara dedica tudo ele destrói a vida dele que pensamento é esse? você tá aqui comendo um sorvete vendo anime depois tá aí na 5 horas por dia quando eu encontrei com o Minerva de novo na PEN aí a mentalidade dele já era mais madura ele já não tava mais nessa ideia mas eu posso garantir pra vocês que a grande parte dos jogadores tem na cabeça deles que eles são um atleta de alto desempenho mas alto desempenho é outra parada e o pior chefe se você fala de Olimpíada você belota em toda semana mano você tem noção do que que é o cara se preparar por 4 anos ai é só de pensar eu já fico tipo eu preparo por 4 anos aí ele vai lá e falha pesado sobre esse negócio da motivação né que estavam falando tipo ah não que você tem que vir da dificuldade pra vencer que isso motiva que aqui no Brasil as maiores histórias vêm disso aqui vou partir tipo um discurso que sabe o que é o pior de tudo acabei de perceber uma coisa antes de fazer o discurso o Minerva vai pegar esse corte ai ele vai reagir e ele ainda vai ele vai mudar a história ele vai querer focar o quanto que era uma péssima ideia eu fazer o aquecimento mais cedo ele vai falar que eu era maluco só pra pro seu corte Minerva a gente terminou em primeiro antes do carnaval na tabela a gente tava muito bem até que aconteceu o que você sabe que aconteceu e que você não pode contar na live que não tem a ver necessariamente com ele trouxe uma coisa no time que foi um roubaram o frango do Sky Bart também mas aconteceu uma bomba atômica na Line Up você sabe o que foi duas bombas atômicas cara mas fique ai pro pro corte o que eu ia comentar dessa questão do do dessa da romantização da dificuldade e que as maiores histórias dos maiores atletas quando a gente fala de futebol por exemplo e até de alguns esportes olímpicos vem da galera com dificuldade isso não prova que só quando você tá na dificuldade você evolui isso prova que quem não tem uma vida mais fácil com uma oportunidade fácil vê no esporte uma ascensão você acha que o cara que nasce em uma família rica tá com a vida fácil vai herdar um escritório de advocacia ou vai herdar um escritório de engenharia ou tá na política ou o pai é dono de empresa ele vai querer ser jogador de futebol ele vai querer correr maratona não porra o cara que tá com a vida fácil ele vai continuar com a vida fácil normalmente o esporte é um método de ascensão para quem não tem tanta oportunidade na vida por isso que a maioria das histórias dos grandes vencedores são pessoas simples que conseguiram evoluir através do esporte e se sagraram grandes vencedores o cara que é ricão ele não vai dedicar a vida dele a correr e a fazer um monte de coisa não porra ele vai coçar o saco no ar condicionado e vai ficar milionário porra então é raríssimo um caso de uma pessoa que é ultra bem sucedida poderia mas a porcentagem é muito pouca a porcentagem de pessoas que são ricas e bem sucedidas e que vão virar grandes atletas é muito menor do que a quantidade de pessoas eu tava vendo uma matéria até vi inclusive tem amigos você vê várias matérias só hoje você já viu umas 10 matérias não, você viu você é um leitor pródigo só pra fechar assim só pra fechar a gente vai ter eu tinha que te zoar não teve como saiu não, o estudo da galera com 40 anos vindo com os pais sim, a gente pra caralho mas isso aí deve ser uma só pra fechar o raciocínio a gente tem vários exemplos desse no mundo mas eles são pontuais a gente pega no futebol Kaká Kaká família rica jogou futebol botou pra quebrar foi um dos maiores do mundo babá só que quantos os outros são tipo Neymar Rivaldo Cafu todo mundo que você pensar veio de origem Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho aí você vai pegar no futebol americano você vai ter um Tom Brady a família Manning Peyton Manning Eli Manning veio de uma dinastia de pessoas muito bem sucedidas mas tem a galera que veio da bosta lá fodida, prejudicada NBA é a mesma coisa vai ter o cara que vai ser gigante vai ter o cara mais tradicional é super comum isso acontecer o chefe tá 100% certo eu tô rindo porque assim agora eu entendi o outro lado da moeda antes eu era o cara do curioso né aí você virou o cara das matérias o mestre das matérias eu vou trazer a bibliografia não mas aí que tá eu me preparo pros bagulho a galera acha que eu fico aqui só groselhando da cabeça eu faço o acervo de pesquisa não porque a linha e aí eu juroro eu fui eu fui Obrigado.